Tiago Veiga, uma biografia de Mário Cláudio, publicada pela Don Quixote, é a obra que hoje recomendamos para as suas leituras. A genialidade da ideia, o rigor da construção, a enorme riqueza do vocabulário são apenas alguns motivos para ler este livro. Uma obra que é também uma biografia do século XX. Esta obra do Tiago Veiga é uma obra que, claro, põe a questão da biografia versus ficção. E realmente aqui o interessante é que isto faz parte, em primeiro lugar, de um projeto enorme. Um projeto que começou há mais de duas décadas com pequenos sinais. Portanto, é um projeto de apresentação de uma pessoa, barra eventualmente personagem. E é um projeto que, por ter este tempo, de certa maneira mostra que é um projeto quase de vida de Mário Cláudio. E é esta divulgação de uma biografia, através da revelação de momentos biográficos de grandes personagens e personalidades do século XX. Acaba por ser uma biografia do século XX, uma espécie de análise literária, por vezes, também desse século. E, portanto, tem várias portas de entrada. É um livro que pode ter uma leitura mais histórica, pode ter uma leitura mais literária, pode ter uma leitura mais dentro do projeto de Tiago Veiga e da obra literária do Tiago Veiga. Portanto, há várias portas de entrada. A biografia é um trabalho de memória e é também um trabalho sobre a memória, não é? Como são todos os trabalhos de caráter histórico. E a memória pode ser dada por vários fatores. Pode ser dada por testemunhos orais, por testemunhos documentais, por muitos elementos. Mas acontece também que a memória resulta da imaginação. Aquilo que nós memorizamos não é só aquilo que os nossos sentidos aprenderam, é também aquilo que resultou da invenção que os nossos sentidos fizeram da realidade. Ele foi, de facto, uma testemunha importante do século XX, não só por ter encontrado figuras muito representativas da cultura, sobretudo da cultura literária, de 900, mas também porque refletiu sobre os acontecimentos, viveu-os intensamente, não é? Inclusive na área política, a escola está presa, não é? E, portanto, há aqui muitos fenómenos vitais e existenciais que se intercruzam com a marcha de todo um século e que constitui ainda uma espécie de património que nós resultamos, não é? Ainda estamos muito perto desse período. As pessoas têm que decidir o que é real e o que não é real. Quem lê Álvaro de Campos preocupa-se muito pouco em saber quem é que escreveu. Acabou por ser sempre o pessoal a escrever o Álvaro de Campos. Mas o Álvaro de Campos tem uma identidade absolutamente indiscutível. E sabemos que um poema de Álvaro de Campos não se confunde com um poema de Ricardo Reis ou de Alberto Caeiro. Mas aqui neste caso há uma base, inclusive, factual para esta figura. Documental, testemunhal. As pessoas terão que procurar essa base. É um convite que eu faço aos meus leitores. E eu assumo este livro como uma homenagem também que eu presto a esses leitores invulgares que são aqueles que infelizmente tendem a desaparecer, os maiores de todos. Tiago Veiga, uma biografia de Mário Cláudio. Uma obra que deve ler. Até amanhã. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto